Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem O GW que te chama o desafio foi lançado Pra aquela que forra em cima, pra aquela que forra em baixo Atenção mulheres que te vê a bordo Balançado, 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 balançado Nem pro, pro, pro Repertório novo pra plegada Mas gostas do Brasil É sábado com as amigas na praia de Jabu Chamas prima, os moleca, também chamas e bom E hoje vai rolar, eu tô embrasadão E na beira da praia, liguei o paredão Aumentei o volume, mandei um badidão E só pra dar o clima as meninas foram Bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?